Um copo de cerveja Tá postando que tá bem, mas não é bem assim Desse jeito só vai se iludir Por fora tá sorrindo, o mundo todo é lindo Mas por dentro tá sofrendo por mim Você posta no status que tá curtindo a vida Mas o seu coração tá cheio de recaída Você posta no status que já me esqueceu Mas na sua cabeça só vai dar você e eu Você posta no status que tá curtindo a vida Mas o seu coração tá cheio de recaída Você posta no status que já me esqueceu Mas na sua cabeça só vai dar você e eu Tá postando que tá bem, mas não é bem assim Desse jeito só vai se iludir Por fora tá sorrindo, o mundo todo é lindo Mas por dentro tá sofrendo por mim Você posta no status que tá curtindo a vida Mas o seu coração tá cheio de recaída Você posta no status que já me esqueceu Mas na sua cabeça só vai dar você e eu Você posta no status que tá curtindo a vida Mas o seu coração tá cheio de recaída Você posta no status que já me esqueceu Mas na sua cabeça só vai dar você e eu Você posta no status que já me esqueceu Mas na sua cabeça só vai dar você e eu Você posta no status que já me esqueceu